Mais um poema desse maravilhoso, extraordinário poeta moçambicano Rui Kenofle. A Moringa, gorda, bojuda, de alongado pescoço liso, macio veludo, recórdua, cor de cobre maciado. O extremo mais recuado da vasta varanda colonial, emblema da meninice emblemática. Água puríssima, lavada ao sábio filtro poroso que preserva o sabor a barro, matando a primeira de todas as sedes, a que prenuncia, talvez, as outras, para que nunca haverá remédio. Rui Kenofle. Se você gostou desse vídeo, está gostando dos nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo, principalmente uma grande poesia, como a de um poeta extraordinário, igual Rui Kenofle.